Oi galera, tudo bem? Eu vou mostrar alguns acessórios, não sei se era pra LPS, mas pra mim vai ser pra LPS, ok? Mas, porém, são todos devastados, ok? Vocês estão perguntando por que eles estão devastados, as coisas estão devastadas. Por que eles estão devastadas? Porque eu comprei numa feira esses negócios, vocês sabem que feiras são coisas usadas, então, se alguma coisa estiver com a qualidade ruim, não li, ok? Mas eu adorei! Vamos lá, eu vou tentar fazer isso rápido e editar esse vídeo aqui rápido, pra não começar. Eita, poxa! Ok, vamos começar com esse daqui. É tipo, um pote, não fui eu que ponha essas bolinhas aqui dentro, na verdade fui eu sim, só veio esse pote mesmo, mas eu achei muito massa pra brincar com os LPS. Não é pra LPS, mas achei massa pra LPS. Bom dia de novo, pai. Deixa eu me sentar na cadeirinha rosa. O próximo é tipo, um micro-ondas, com uma pizza, um hambúrguer e um frango. Coisa até que tá boa, assim. Uma comidinha. Uma pá de pegar cocô de pet, que eu vou até deixar aqui, porque tem um pet aqui pros LPS, pra eles cuidarem, catar cocô. Ai, ai, eu pensei nisso. Cara, quando eu vi essa pá, eu pensei, nossa, perfeito. E o próximo é tipo, dois sucos muito feios, devastados, mas porém eu achei a qualidade muito boa. Qualidade não, a qualidade é ruim, mas pra brincar é ótimo. Próximo é tipo, esse potinho, também a qualidade está horrível, mas horrível é horrível mesmo, né? Horrível mesmo, olha aí. Olha isso. Mas porém eu amei esse potinho, esse potinho não, essa comida aqui, eu vou brincar bastante com ele. O próximo é tipo, essa bolsinha aqui, que a gente pode apunhar, assim. Muito massa, eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Um refrigerante que até que a qualidade está muito boa, e eu amei esse refrigerante. A qualidade está ótima. Até pros LPS está muito bom. E o último que eu mais amei de todos. Tá, eu vou pra cá, a gente pega na sala. Deus do céu, somos gêmeos, só que não. Cara, esse foi o meu preço de todos. Quando eu vi, eu pensei, uau, eu quero, eu quero, eu quero. Eu peguei. Nossa, que massa. Eu amei. E agora, a cena bônus pra vocês. Eu estou gravando. Eu sei que eles me dizem, mas ela me dizem até que eu estou gravando. Eu vi ela caminando, sabe? Ela me dizem muito divertido. Eu fiz uma festa, eu pedi-se. Tchau. 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 Tchau.